Oi, gente. Então, vamos lá, que eu vou mostrar agora a Diasmi. Oi, Gabriela. Obrigada, meu amor. Onde que tem o quê? Gente, olha só. Todo mundo aqui... Agora, vamos prestar atenção aqui na tia. Todo mundo está perguntando para a tia que atividade é essa. Segunda-feira passada, que foi dia 9 de agosto, a tia colocou para casa, páginas 19 e 20. Vou mostrar a vocês. Calma. Ó, 19 e 20. Olha só. Anúncio de propaganda. Na página 19 e na página 20, está ensinando e explicando o que é para fazer, tá? Página 19 e 20. A tia passou na segunda passada. Ó, Yasmin fez um anúncio de propaganda dela sobre acidentes domésticos. Olha. Vou ler para vocês. Não colocar objetos ou dedos na tomada. Não usar o forno sem um adulto. Não deixar fio no meio da casa. Não pegar remédios. E aí tem as fotos. Dicas para não correrem perigos. Aí tem as imagens, tá? Assim. Ó. Muito bem, Yasmin. Então, agora, gente, vamos dar continuidade aqui na nossa atividade de hoje, tá? Pegar o caderninho de português. Cabeçada. Oi, Paulo. Pode falar, Paulo. Como você falou de espirinha, que a coisa tá aqui, a mamãe saudável, mas o irmão que eu dou a placa, ele tá lixando o fio. Meu Deus. Meu Deus. Quando eu deixa eu botar o dedo, ele tá no meu chato. Pois é. Ele falou que eu sou grande, eu sou assim. Que é lá? Que é, que é? Que é? Que é? Que é? Que é? É, Misa. É, Misa. Ó, vocês estão conversando. Gente, eu tô conversando. Então, vamos lá. Vamos fazer. Gente, olha só. Vamos acabar a conversa agora. Acabou a conversa. E vamos fazer o dever, tá? Acabou a conversa. 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 Agora, acabou a conversa. é dia 16 Rafa, cadê o seu anúncio? Oi, é pra me dar que você pode escrever dia 3 Pessoal de casa, enquanto vocês vão fazendo aí eu vou olhar aqui o pessoal da sala e já vão, tá? Eu vou olhar aqui o pessoal da sala e já vão fazer aí Eu vou olhar aqui o pessoal da sala e já vão fazer aí Eu vou olhar aqui o pessoal da sala e já vão fazer aí E aí Eu vou olhar aqui o pessoal da sala e já vão fazer aí E 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 aí Ó, é pra guardar E aí 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 Ótimo, Tina Ó, pessoal sentando, por favor Ótimo Oi Guarda, por favor Ótimo Ótimo Vê se não é dele, não é seu, você ia? Vê se não é dele, não é seu, você ia? Não Não Deixa eu ver Boas Ah, Boas? Isso é um B? Fala Respostas, ó Respostas Pela pontinha A gente tá perguntando as músicas Aqui Respostas Tá? Obrigada, Vitória Ótimo 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 Pera, tia Pessoal da sala O que que tá acontecendo? Eu hein, vamos parar, hein? Pera, tia Eu sigo só pelo menos Tá 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 Oi Oi Não, deixa um pouquinho aberto, se ficar barulhinho a gente fecha, tá? Quero Tia Não Não Vou ligar o outro Não se for pra ver Ótimo Tá legal assim Olha a borracha. 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 Tia, agora que eu vou começar a copiar o que você escreveu, que eu tinha escrito duas vezes que apresenta, aí eu tive que fazer aqui um negócio. Isso, assim que é bonito. Olha a borracha. Olha a borracha. Olha a borracha. Olha a borracha. Assim é melhor, minha filha. Pera aí, deixa eu te ouvir, amiga. Então, senta aqui na frente. Ah, gente, olha só. Dá pra ver sim. Bora, Rafael. Bora, Rafael. Olha a borracha. 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 Vou ler então pra vocês aí, ó. A entrevista é um texto que apresenta perguntas e respostas sobre determinado assunto. Podemos encontrar entrevistas em jornais, revista e na internet Mas também podemos ver ou escutar uma entrevista na televisão ou no rádio Entrevista A gente pode... Sim Escutar, né, gente? Escutar Mas ainda tem, tá? Ainda tem Vai, Rafael, vambora A pele não queira Mas ainda tem que estar A pele não queira A pele não queira Está um tesouro E agora queira Tudo isso Eu também Eu também Eu pra bem Comia Já confiou olha gente tem gente copiando vou melhorar essa letra também o resto aqui é borracha encontrar o R não pode ficar aqui sozinho não o R tem que ficar aqui junto podemos encontrar peraí que eu vou ter que apagar porque é ponto na linha de baixo vai começar podemos aqui aqui podemos a Lu terminou? guarda esse álcool meu amor se não pode encornar no caderno não 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 aqui aqui oi não 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 ah que bom Eu tô na última bala lá. Obrigada, tá? É, que bom. Porque não é bom, porque se chama duelo, né? Seu chave risco. Vamos lá, gente. Acabei. Muito bem, Tina. Ótimo. 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 Agora sim que eu faço a língua. Caiu? Vai que bom mesmo. Obrigada. O churro. O churro, o churro. Ó, vamos lá, gente. Vamos que eu já vou continuar aí, hein? Ô, tio, já não acabou esse texto todo? Foi, minha amor. Já acabou esse texto? O texto acabou. O texto acabou, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Maria Luísa, você já botou o número 1? Claro. Tia, olha, tia. Me dá para dizer que nós tínhamos uma louca. Lá na minha cara tinha 10 meninos. Acabou. Acabou, tia. Gente, olha só. Então, o número 1 está assim. Pesquise e colhe uma entrevista. Entrevista? Qualquer um não é? Não está a montar isso? Determinado assunto. Tá, então... Gente, olha só. Eu posso explicar? Ah, obrigada. Olha só. Então, número 1, pesquise e colhe uma entrevista, gente. Como está dizendo aí no texto anterior, né? Entrevista a gente pode encontrar em jornais, em revista, né? Geralmente, em jornal, tem a pessoa entrevistando uma cantora, um jogador de futebol, uma atriz. Então, vocês vão procurar, ou quem quiser procurar na internet também, ok? E livros antigos, gente. Livro, né? Do ano passado, livro que não usa mais, tá? Então, vocês vão pesquisar uma entrevista, qualquer entrevista, tá, gente? E colar aí nesse espaço. Não vou colocar o ciente, porque eu não sei o tamanho que vocês vão encontrar a entrevista. Não, desenhar não, gente. Tem que ser... Tem que ser entrevista, vai ter coisa escrita. Maria Luísa, guarda isso, por favor. Guarda aí, por favor, meu amor. Depois de uma hora, duas horas. Não, são duas horas. Depois de uma hora... Você tá perguntando a partir de agora. Passar uma hora, que horas vai ser? Quatro e meia. Oi? Três e meia. Dá aqui. Vira de noite, vira de noite, seis horas, certo? Fala de novo. Pra virar a noite, tem que dar seis horas, não é? Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Breno, qual a sua idade? Aí você vai me responder. Onde você mora? Então, vocês podem até desenhar, mas precisa ter a parte escrita, a parte da entrevista, tá bom? Tá. Ó. Você terminou? Deixa eu ver. Fala. Não, não. Podemos encontrar entrevistas em jornais e rádio. Não tem nada disso. Aqui, ó. Em jornais, revista. Você pulou daqui pro final. Nada disso. Rafa, você não falou aqui. Agora são 3h40, já. É, já vou continuar, ó. Vem jornais, revistas. Vamos, vamos sim. Vai? Revistas. Pode. Vamos pegar o livro, gente. Ó, a tia falou que ia parar. 3h35, já são 3h40. Então, ó. Vamos lá. página 24. Página 24. 2h4. Página 24. 24. O que é isso? 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 O que é isso, não era? O que é isso? O que é isso? Então, aqui não tá feito o dever de casa. Eu acho que eu também não fiz lá no meu livro, não. Tá. Se você não fez, aí depois você fala. Não tem problema, não. Eu vou deixar pra ela. Vou fazer o dela. Porque não vai ficar muito estranho. Tá. Ô, Rafael, parou. Compartilhar aí com vocês. Oi, meu anjo. Fala de novo. Pode botar no chat, rapaz? Posso. Coloquei. Ó, vamos lá, então. Página 24. Ó. Ó o nariz de fora. Falou o quê? O que é? O que é? O que é? Como assim? Ai, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que você falou. Gente, mas ninguém falou. Você tá se acusando. Tá, vou falar com ela, tá? Oi. 24. 24. Ó, então vamos lá, gente. Sim. Ok. Olha só, gente. Semana passada, nós começamos a falar sobre o uso do dicionário, certo? Ou o uso do dicionário. E aí, paramos nessa página aqui. Tia, o que é que houve, Miguel? Paramos na página. Gente, olha só. Agora acabou a conversa. Vai rapidinho. Tá na hora da atividade, a tia vai explicar o conteúdo. Agora não tá na hora de conversar. Todo mundo sentado, bonitinho. Yasmin, não tá na hora da conversa. Então, vamos lá. 24, nós vamos continuar falando sobre o uso do dicionário. 4. Observe alguns verbetes a seguir. Miguel senta direito. Ó, então, aqui estamos na página do dicionário, na letra B. Como vocês podem observar, aqui a letra B, ó, tá mais escura. Então, estamos na letra B. Maria Luísa, o que é isso na sua mão? Vai lá lavar, Maria Luísa. Vai manchar o livro todo. Porque você tá com o hidrocor na mão e não tá na hora disso, né? Vai lá lavar sua mão. Então, voltando. Estamos... Lá lavar a mão? Lá lavar a mão? No perdedor? Não, né? Na pia. Estamos... É. Estamos na página do dicionário Vitória, letra B. Então, temos aqui a primeira palavra, que ainda está, que ela está maior. Ó, baiacu. Embaixo, tá, de novo, a palavra baiacu com o signo... Oi? Perto do bebedouro, tem duas pias. Do lado do bebedouro. Próximo, baiano. Gente... Gente... Então, voltando. Página do dicionário, na letra B. Temos aqui em cima, baiacu, e embaixo, de novo, a palavra baiacu com o seu significado. Baiano, baião, baila, bailado, bailar, bailarino e baile, tá? Todas elas estão com o seu significado. Ah, contorne as palavras baiacu, baiano e bailarino, tá? Então, vamos circular essas palavras. Vamos lá. Baiacu, baiano e bailarino. É, na página do dicionário. É aqui. É nessa página aqui, gente. Tá? Ó, vou vir aqui, ó. Baiacu. Ó, baiacu. Baiacu. Conseguiu, Malu? É sério. Nathia, o baiacu é brincoso, porque ele é brincoso, ele é brincoso. Oi? Próximo, baiacu, bailarino. E bailarino. Então, bailarino. Bailarino. E bailar. Bailarino, isso mesmo. Se até você ficar com medo, você vai pegar o veneno dele. É? Então, tia vai até bailarino? Isso, gente. Vamos circular essas três palavras. Baiacu, baiano e bailarino, tá? Nessa página aí. Tia, Miguel, mas você esqueceu o vídeo. Esqueceu, Miguel? Ah, não. Esqueceu não. Tá aqui. Você esqueceu, sexta-feira. Bailarino. Aqui, ó. Toma. Tia, eu esqueceu, sexta-feira, seu livro. Bailarino. Bailarino. Foi? Então, eu vou marcar aqui, ó. Baiacu, baiano, bailarino. Leia as palavras abaixo e pinte de azul as letras iguais nas duas palavras. Temos aqui, ó. Baiacu e baiano. Eu vou pintar as letras iguais. Por exemplo, gente, olha só. Pera aí que eu vou falar com vocês. De azul. Na primeira palavra, eu tenho baiacu e na segunda, baiano. Na primeira, eu tenho a letrinha B e na segunda também. Então, eu vou pintar aqui de azul. São letras iguais. Bailarino. Sim, gente, só vou fazer o primeiro, só para dar um exemplo. Ok? Só que são iguais de uma palavra para a outra. Bota o livro na mesa, Maria Luísa. Não, na mesa, Maria Luísa. Oi? Não, qualquer azul. Não, uma cor só, uma azul só. Tá certo. Pinta também. Pode pintar. Não, um azul só, gente. Pode, meu amor, claro. Pode pintar de qualquer azul. Sim, com certeza. Qualquer tom de azul, tá? Tá. Muito bem. Certinho. Foi? Yasmin, você pode sentar aí, Yasmin. Rafael também, sentadinho no seu lugar. Tá? Muito bem. Oi? Sim, para pintar as letras iguais de uma palavra para a outra. Tá dando resposta, Vitória? Vitória, estou vendo. Tá sim. Você virou o livro. Não pode fazer isso. Tá? Deixa ela fazer o dela. Isso, de uma palavra para a outra. Aqui o B tem nessa palavra e tem na outra. Aí eu vou para a próxima. Letrinha A. Vamos. Vamos. Já acabei, tia. Foi? Yasmin, senta aí, florzinha. Então, vamos lá, gente. Então, terminou não? Então, eu tenho aqui a letrinha A, que também tem na palavra baiano, a letrinha I, que também tem na outra palavra e a letrinha A, que também tem na outra palavra, né? Aí, na palavra baiacu, eu tenho a letra C, mas a letra C não tem na baiano e tem a letrinha U, que também não tem na palavra baiano. Então, a gente encerra aqui. Ó, C. Sublime. Sublime, gente. Aquela linha embaixo, com o lápis. Sublime a quinta letra de cada palavra. Só um instantinho, meu amor. Sublime a quinta letra. Miguel, senta, por favor, meu filho. Só um instantinho. Sublime a quinta letra de cada uma das palavras acima, gente. Olha só. Quinta letra. Como que a gente vai descobrir a quinta letra? A gente vai contando, ó. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Qual é a letra da quinta? C. Vou vir aqui, ó, e vou sublinhar. Fazer essa linha embaixo. Agora, podem fazer na palavra baiano. Não, meu amor. Sublinhar a quinta palavra, a quinta letra das palavras. Da palavra. Sublinhar a quinta letra da palavra. Sublinhar a quinta letra da palavra. Jéssimi leite. Fala. Fala alto, senão tinha descoza. Fala. Continuando Então qual é a quinta letra Da palavra baiano Não, baiano N, gente N Então sublinhei a quinta letra Das duas palavras D, assinale com um X A alternativa correta Referente às palavras acima Vamos prestar atenção A quinta letra Da palavra baia cu Aparece antes Da quinta letra Da palavra baiano E a próxima A quinta letra da palavra baiano Aparece antes Da quinta letra da palavra baia cu Vamos voltar então aqui em cima Olha só Eu tenho aqui Baia cu E baiano Gente, qual que aparece primeiro? A letra C Ou a letra N da palavra? C Tanto é que o baia cu Está aqui em cima A primeira Porque a letra C No alfabeto Vem primeiro do que a letra N Certo? Então, vou marcar aqui O dicionário é um livro que reúne verbetes Organizados em ordem alfabética Em cada verbete encontramos os significados E as informações de palavras e expressões O dicionário pode ser impresso Ou online Próxima página Ó Essa página aqui Foi que a tia passou pra casa na quinta-feira Tá? Eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou olhar do pessoal De casa E daqui a pouco Eu vou olhar do pessoal Da sala Vamos lá Gabi não fez, né? Olha E não Eu não fiz E Rafa Tá Tá Então, Gabi Depois você faz, tá? Valentina Conseguiu? Sim Deixa eu ver, Tina Ótimo Lê pra tia O que que você colocou aí no livro Qual o significado? Você colocou o significado? Significado Livro para ler Ler e para estudar Próxima figura Qual é? Óculos Pode Pra enxergar Pra enxergar E para ver melhor Próxima Próxima Sabonete Para Para ficar Cheirando E ficar lindo Próxima Perfum Cheiro bom E faz E cheirou Ótimo, Tina A Sofia Fez Não precisa fazer agora Tia Tá Não precisa fazer agora não, meu amor Quando terminar a aula você faz, tá? Breno Breno fez a página 25? Sim Deixa a tia ver, meu amor Não Ah, você não fez Não Ótimo Então quem não fez, gente Na quinta-feira na aula de português Eu vou querer ver, tá? Então, ó Podem ir fazendo aí Que na quinta-feira eu vou querer ver Pessoal da sala também Quem não fez Vamos fazer, tá? Pois bom Pegar as figuras lá do material complementar Colocar em ordem alfabética E pesquisar no dicionário O significado das palavras Isso Vai Então você faz Vamos Em ordem alfabética Em ordem alfabética O que você está dizendo? Ó Dica Lembre-se de organizar seus verbetes em ordem alfabética Vamos lá, então Pulando a página Já posso fazer uma pergunta? Pode É pra pegar o perfume E também o apito, o cachorro e a banha? Então Aí tem um monte de figuras Você vai escolher quatro só Tá? Você vai escolher quatro Vai colocar em ordem alfabética E vai pesquisar o significado de cada uma Tá? Tá? Vamos lá, gente Página 26 Junte-se a um colega Biel, senta aí, meu amor Junte-se a um colega E procurem no dicionário O nome das imagens a seguir Depois Escreva o nome de cada uma delas Corretamente Gente Não podemos sentar com o colega, né? Então vamos só escrever O nome das figuras Aqui, eu só tenho uma pergunta Boa Olha, nas folhas do material com pano e o sapo Eu achei a página 3 Tem o jogo das frases E verde Aham Peraí É Verdete A página A parte de cima Onde tem perfume, opa, pito, óculos, sabonete, livro, cachorro e boia Tá? É a parte de cima Aí você vai escolher quatro só Vai colocar em ordem alfabética Vai colar lá E depois vai contar o significado Tá? Foi colocar o nome das figuras? Então vamos lá Gente, o que é isso aqui? Vitória e Paulo Toda hora Vitória e Paulo Toda hora Régua Régua Muito bem Ó Oi Próxima palavra Qual é? Qual figura? Bicicleta E por último? Zebra 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 Paulo, Roberto e Vitória De novo Oi Pode fazer um Só botar o nome da pangada Então Based A It 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 ό Ajudando as baleias Em 1988, foi criado o projeto Baleia Jubarte Com a ajuda desse projeto, essa espécie de baleia Também conhecida como baleia corpunda Foi retirada em 2014 da lista de espécies da fauna brasileira Ameaçada de extinção Nos períodos de julho e novembro Cerca de 9 mil baleias Jubarte Vêm às águas quentes do Brasil para se reproduzir Durante esse período, a população brasileira pode participar de cruzeiros Para observar essas baleias mais de perto Então a fonte aí é do projeto Baleia Jubarte E tem o site aí também E essa imagem aí é o esqueleto de uma baleia Jubarte No projeto Baleia Jubarte Em Mata de São João, na Bahia, em 2012 É, grande, né? Mas esse projeto, eles matam a baleia para mostrar? Eles pegam o negócio ou eles simplesmente ajudam? Então, o que que acontece? Aí eles não mataram, né? Por exemplo, encontraram uma baleia já morta Aí eles botaram em exposição o esqueleto dela Mas tem lugar também que monta, tá? O esqueleto Mas eu acredito que esse daí seja o esqueleto da baleia mesmo Para ser tão estranho assim, deve ser Vamos lá, continuando O que estudei? Então, gente, como encerramos o primeiro Matheus e Miguel Como encerramos um próximo capítulo Agora não Como encerramos mais um capítulo Tem agora aí uma revisãozinha, ó O que estudei? Aprendemos um pouco mais sobre a importância de cuidarmos dos animais Sobre como usar o dicionário E também estudamos a escrita de algumas palavras Agora, vamos relembrar esses conteúdos O anúncio de propaganda é um texto formado geralmente por imagens e texto escrito Seu principal objetivo é promover uma ideia E convencer as pessoas a concordarem com ela Mas sem finalidade comercial Na língua portuguesa Várias palavras são escritas com as letras GU Essas letras geralmente são acompanhadas pelas vogais A, E e I Em algumas palavras, o som da letra U é pronunciado Como em guará Já em outras palavras, o som da letra U não é pronunciado Como em águia e formigueiro O dicionário é um livro que reúne verbetes organizados em ordem alfabética Em cada verbete, encontramos os significados e as informações de palavras e expressões O dicionário pode ser impresso ou online Próxima página Próximo capítulo Capítulo 8 A fantasia das histórias Gente, olha só que imagem bonita, né? O que vocês estão vendo aí, gente, nessa imagem? Uma menina lendo um livro Isso Gente, mas ela está lendo qualquer livro? Não, livro não Sim Olha, gente, vamos lá Essa foto aí, é claro que não existe livro, né? Mágico, que sai um monte de luzinha brilhante O que está querendo dizer aí, gente? Está querendo dizer o seguinte Que a menina, ela estava tão encantada na história A história era tão mágica para ela Que ela estava vendo, né? Essas luzinhas Essas luzinhas representam isso, né? Ela imaginou Ela imaginou A imaginação E também a empolgação dela, né? Para ler esse livro Aí está escrito assim, gente No mundo das fantasias, tudo é possível Objetos falam Sapos viram príncipes Abóboras se transformam em carruagens E fadas até dão uma mãozinha Para quem está em apuros, tá? Do lado, está assim Qual é sua história de fantasia preferida? Vou perguntar a um de cada vez Valentina, qual é a sua história de fantasia preferida? Chapeuzinho de dinheiro Ótimo Sofia, qual é a sua história de fantasia preferida? Belia fera Muito bem Breno, qual é a sua história de fantasia preferida? Serra domicida Ótimo Gabi Ótimo 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 Cinderela Cinderela É... Miguel Nenhum Matheus Qual a sua... História de fantasias preferida? Oi? 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 É... Não está lembrando? Nicole Bela Paulo Rafaela Oi? 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 Muita Escolhe uma Maria Luíza É... 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 Eric Yasmin Escolhe uma É... 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 Escolhe uma Maria Pereira, Milena, Rafael, guarda a tesoura, por favor. Olha, gente, então aí está dizendo histórias de fantasias, né? Pode ser. É, pode ser. Eu igual. Tá. Aí na próxima pergunta está assim, de qual elemento, prestem atenção, de qual elemento do mundo da fantasia você mais gosta em sua história preferida, gente? Ou seja, algum objeto que fala que anda, algum animal que fala que anda, carros que voam, desejos que se realizam, animais com comportamentos de humanos... Maria, precisa ter animal, por exemplo, pode ser tipo uma pessoa. Sim, qual é a sua preferida? Da sua história preferida, qual o elemento que você mais gosta? A cinderela e a paba. Ótimo. Breno, qual o elemento que você prefere da sua história preferida? Pode ser o carro que vira carruagem, pode ser os animais que falam, carro que voa, planta que fala e se mexe. E aí, Breno, qual é o seu preferido? Oi. Oi. Nossa, que ganho rapidinho. Ótimo, Sofia. Bichos que falam. Ótimo, Sofia. Valentina. A carruagem vira uma... Não, a brava vira uma carruagem. Ótimo. Você não soube, né? Eu não entrei. É, Nicole. Bela, qual o elemento da sua história que você mais gosta? É, Yasmin. O elemento da história, o que você mais gosta? Animal que fala, fada que aparece, carro que voa, sapo que vira príncipe. O que você mais gosta? Maria Luísa. Ô, mamãe, eu não quero ir mal, falo. Maria Luísa. Rafa, quer falar? Fala. Qual é? Não importa, a coruja dele. Tá. Miguel Pereira. Tá. Então, continuando. Qual o elemento que você mais gosta da sua história? De novo, Paulo. Vai. Oi. A sua história preferida. Oi. Vai. Qual o elemento que você mais gosta da sua história? Ah, legal. Continuando, então. Início de conversa. Rafael, senta. No final de algumas histórias, os personagens vivem felizes para sempre. E depois que a história acaba, o que será que acontece? Tá. Ah, quais histórias você conhece em que os personagens vivem felizes para sempre? Alguém sabe? Que no final... Eu não sei. Branca de neve, cinderela, sete dela e as feras. Isso mesmo, Gabi. Sofia, pode falar. Rapunzel. Oi, Elis. Oi, Elis. Isso, Sussu. Rapunzel. Ó. Rafa. Fala, alto, Rafa. Sim, eu lembrei de mais uma. Rapunzel. Isso. Gente, Nicole. Oi. É, gente, um monte de histórias, né? A gente observa que no final sempre vem essa frase. Viveram felizes para sempre. Oi. Próximo. Você acredita que os personagens dessas histórias realmente vivem felizes para sempre? E aí? Por quê, gente? Não. O que é isso? Vocês acham que os personagens dessas histórias realmente vivem felizes para sempre? É. Olha, eu vim desde os felizes para sempre. Então, acho que não. É. Eu acredito. Acredita? Eu acredito. Oi. O que é, Ander? Continuando. Oi? Não. Só coloca o Superbond, Ander. Pode. Tem que colar o Superbond, Ander. Mas eu não quero essa cola aqui, tá? Leia a entrevista a seguir e descubra o que o ator, o escritor Antônio Prata fez para ajudar esses personagens após o fim da história. Yasmin? 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 Senta direito. Você não está prestando atenção na aula. Toda hora eu tenho que chamar a sua atenção, Yasmin. Deixa, Isabela. Ó, gente, então, olha só. Vamos descobrir o que o escritor Antônio Prata fez para ajudar esses personagens após o fim da história. Olha só. Felicidade cansa? Escritor imagina o que acontece depois do Felizes para Sempre. Certa manhã, o escritor Antônio Prata recebeu uma visita inesperada. Princesas, caçadores e anões surgiram em seu apartamento com um pedido fantástico, ajudá-los a não serem mais felizes para sempre. Para isso, ele precisava inventar histórias que acontecessem depois do fim dos livros, quando tudo virava um tédio só. Esses encontros e as tais histórias inventadas por Prata está no divertido livro Felizes Quase Sempre. Felizes? Felizes Quase Sempre. Ilustrado por Laerte, cartunista da Folha. O que é cartunista, gente? Desenhista, ilustrador, tá? Em sua primeira obra para crianças, o autor mostra que uma vida perfeitinha, sem nenhum tropeção, pode ser bem chata. Confira a seguir trechos do bate-papo com o escritor que é colunista da Folha, com a Folhinha. O que é colunista? Responsável por escrever em uma sessão de jornais ou revistas. Próxima página. Então, aqui, ele fez uma entrevista. Olha, Folhinha, como surgiu a ideia deste livro? Aí o Antônio Prata respondeu. Quando era criança, imaginava o que acontecia depois do fim das histórias, para onde iam todos aqueles personagens. Esse foi o meu ponto de partida para escrever o livro. Aí perguntaram, ó, tem algum conto de fada preferido? Ele respondeu. Nunca gostei muito de contos de fadas. Só de pedaços. A carruagem que vira abóbora, os anões da Branca de Neve, que sempre achei engraçados, e as madrastas, por quem eu nutri uma paixão secreta. Aí perguntaram a ele, ó, Há outras histórias para crianças a caminho? Ele respondeu. Tenho uma ideia para outro livro. É sobre duas árvores que crescem sonhando com o que vão virar quando forem derrubadas. Não acham mal o negócio virar cadeira e esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão o mundo para além da mata. Para adultos, estou terminando o livro com memórias da infância. Então, ó, Folhinha, né? Quem fez a entrevista com ele, Folhinha. A Folhinha é um caderno do jornal Folha de São Paulo, criado em 8 de setembro de 1963. Ela publica matéria com vários, com variados temas, voltada ao público infanto-juvenil. Esse caderno fazia parte do jornal impresso, mas atualmente está disponível somente online, tá? Então, esse daqui, ó, é o site da Folha de São Paulo e tem o Folhinha, tá? Que é voltado para crianças, né? Adolescentes e crianças. Próxima folha. Você já tinha lido ou assistido a uma entrevista? Alguém já viu, já leu ou já viu alguma entrevista? Já? Érica também? Sofia? Eu já vi muita entrevista no jornal, né? Ótimo, isso mesmo, sessão. Dois. Qual é o assunto tratado na entrevista com o Antônio Prata? Qual é o assunto da entrevista, gente? Qual é o livro? Muito bem, Maria Luísa. Então, o assunto da entrevista é sobre o novo livro dele, né? Que é o Felizes Quase Sempre. Três. O que você achou dessa entrevista e da ideia que inspirou Antônio Prata a escrever seu livro? Vocês gostaram? Gostaram? Sim, sim, porque quase todos os livros de Cris e 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 Cris, quase todos têm Felizes para Sempre. Então, pelo menos um tem Felizes. Gente, olha só. E, ó, Vitória falou aqui que ela não acreditava que os personagens eram Felizes para Sempre. é porque, na opinião de Vitória, todo mundo tem um momento triste, todo mundo tem um momento alegre. E é verdade, né, gente? Imagina as histórias de princesas sem nenhuma aventura, sem nenhuma coisa dando errado, porque sempre uma coisa dando errado. Sem nenhuma decepção. Oh, Tia, você sabia que todas as histórias elas sempre foram muito bizarras em vez de serem assim? É? A menina de Fiderela da Vida Real, as irmãs delas, elas cortavam o dedo e o cacanhar só para fingir que o sapatinho dava nelas. Caramba! Então, gente, então, de fato, imagina se a gente lê uma história ou vê um filme onde todo mundo é feliz para sempre. Só feliz para sempre. Provavelmente ia ser uma história chata, né? Agora, quando tem... É, a gente lê um livro ou a gente vê... É, não vê nada dando errado, não vê nenhuma aventura, não vê nenhuma decepção. Então, é aqui. Oi. Oi. Gente, olha só. Um de cada vez. Vai, Matheus. Oi, Mariana. Tá, continuando. Não entendi nada. Interpretação escrita. De acordo com a entrevista, por que o escritor Antônio Prata resolveu ajudar as princesas, os caçadores e os anões? Gente, a primeira opção. Por que esses personagens estavam sendo perseguidos por vilões? Ou a segunda opção. Por que esses personagens pediram a ele que os ajudassem a não serem mais felizes para sempre? Primeira ou segunda? E aí, pessoa de casa? Primeira ou segunda? Segunda. Segunda, né? Número 2, gente. Por que os personagens não queriam mais ser felizes para sempre? E aí, pessoal de casa? Por que eles não queriam mais ser felizes para sempre? Pessoal de casa? Então, vamos lá, gente. Olha só. Isso mesmo, tá? Eles se cansaram, né? Então, vamos colocar aí, ó. Eles se cansaram de ficar fazendo a mesma coisa para sempre. e queriam viver novas aventuras. Tia, eu posso escrever assim, olha? Eles se cansaram de ser tudo feliz para sempre e queriam viver novas aventuras. Pode. 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 Obrigado. Quatro e meia. Não, já passou de pra lá. Não, já passou muito mais. Ei, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos fazer. Aumenta essa letra, Paulo. Acabei, tia. Yasmim. Acabou, Maria Luísa? Acabou. Ah, respondeu, que acabou. 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 Meu amor, só tá passando a hora de ir embora. Você terminou de escrever? Pegava pra mim, por favor. Ah, posso ir primeiro? Pega primeiro. Não, eu fiz pra cá, por favor. Oi? Três. O que o autor fez para ajudar os personagens? Vamos lá. Rafael, senta no seu lugar, Rafael. Rafael, tá atrapalhando ele. Eu ainda perdi o presente. O que o autor fez para ajudar os personagens? Primeira opção. Ele escreveu um livro com histórias que aconteceram depois do final das histórias clássicas ou ele entrou na história de cada personagem e lutou contra os vilões. Primeiro ou segundo? E aí, pessoal de casa? Primeiro, né? Tá, eu vou esperar um pouquinho pra quem tá copiando pra gente continuar, tá? Maria Luísa, guarda essa tesoura. Vai acabar se machucando. Livro na mesa, Maria Luísa. Miguel, copia, meu anjo. É, não dá ideia pra ele, não. Deixa ele que ele tá copiando. Tá atrapalhando. Seu irmão também tá copiando. Tinha, já fiz. Só que eu acho que não fiz o que eu tinha escrito, mano. Olha o que eu cheguei. Eles se cansaram de viserem com tudo feliz e queriam aventuras. Tá, tá ótimo. Acabou, Nicole? Vamos lá, gente. Vou esperar só mais dois minutinhos, tá? Pra gente continuar. Tinha, quantas horas? Quatro e trinta e quatro. Quatro e trinta e quatro. Quatro e trinta e quatro. Trinta e quatro. Quanto que vai dar? Quatro e trinta e quatro. Ó, tem gente copiando. Vamos ver as duas. Depois de quantos minutos? Senta lá. Senta rápido. Tem gente copiando. Oi. Oi. Tchau. 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 Próxima página Senta lá Quatro Espero que tenha dor lá fora, tá? Contorne a imagem da capa do livro Escrito por Antônio Prata Gente, tem três livros aí Vocês vão encontrar o que ele escreveu E vão circular Vamos lá Qual era o nome da história dele? Do livro dele? Felizes quase sempre Vocês vão encontrar a capa do livro aí E vão circular É a capa do livro Assim, ó A capa, Vitória Não, tipo, circular aqui Não, circular tudo Não, é pra dar resposta Sentam lá É pra dar resposta, Miguel? É Tia, vai ter quantas páginas aí? Tudo, é Oi? Então, vamos lá Tia, faltam quantas páginas pra acabar Vamos parar nessa, tá? Cinco Ao responder qual conto de fadas é seu preferido O escritor cita três elementos A Em qual conto de fadas? Em qual conto de fadas, prestem atenção Cinderela 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 Então, vamos escrever aqui, ó Cinderela 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 Em qual conto de fadas há anões? Branca de neve A Branca de neve Isso, ó Branca De neve Deu e sete anões Rafael, você tá escrevendo, Rafael? Você pode sentar direito, Rafael? Perninha pra dentro da cadeira? Obrigada, agora sim Letra maiúscula, gente Ó, Branca de neve Neve Com letra maiúscula E branca também, ó Tá? Nesse aqui é o nosso boletim Se eu criei assim Fácil Tia, Matheus Eu falei Tia, Matheus Da licença Tia, Matheus Da licença Da Que isso? Que isso? Ela não Ela ia falar Tia Ela ia falar Tia Ó, silêncio, gente Tem gente fazendo Eu falei Tia, Matheus Tia, Matheus Agora eu queria Agora eu queria Tia, Matheus Agora eu queria Tia, Matheus Tia, Matheus A mãe E a mãe É gay Tia, Matheus Em qual conto de fadas há madrastas? Madrastas. É, se não me quiser ver ela. Tem vários, né, gente? Vocês podem escolher uma só e colocar, tá? Porque tem vários. Tem Cinderela, tem a Branca de Neve mesmo. Rapunzel. Rapunzel. Rapunzel é a mãe, né, não? Rapunzel é a mãe. Não, ela roubou e virou tipo a mãe dela, entendeu? Então virou tipo a mamada. Ah, é verdade. Eu confundi a história, é isso mesmo. Tô tia. Oi. Tia Bela Dormecida. Bela Dormecida também? Podem escolher aí, gente. Escolhe o nosso. Eu tenho uma dúvida. O Rapunzel vale? Porque a mulher que você disse que era mãe dela, roubou ela e daí virou tipo uma madrasta, né? Aham. Vale como esse? Rapunzel? Então vale. Vale? Vale, meu amor. Sim. Oi. Pode escolher uma, tá? Pode, ó. Cinderela, pode Branca de Neve. Tá? Escolhe uma e coloque. Yasmin Miguel Bastos. Ó. De acordo com a entrevista, de acordo com a entrevista, o autor pretende escrever mais livros. Sim ou não? Sim. Sim, né? Ele falou que quer sim escrever. Ele quer escrever qual livro, gente? Para as crianças. Não, ele falou que quer escrever um livro sobre árvores, lembra? Ah, é árvore. É. Fica pensando o que vai ser como crescer. Ele quer escrever um livro para crianças sobre duas árvores. Ele quer escrever um livro para a... É o que eu escrevi. Não. Pode ser assim. Ele quer escrever um livro para a... Escreve isso mesmo, Vitória. Não, gente. Vamos escrever isso mesmo. Vamos lá. Vamos que... A gente tem que começar a chamada já. Terminem aí. É. É. É verdade. Tia, para crianças. É, para crianças. Pronto, tia, já acabei. Muito bem. Para, para, crianças. Para, não. Não. Um, dois, três. Ó, gente, vamos fazer silêncio porque tem gente copiando. Aí, gente, vou falar o set aqui Para a gente poder fazer a chamada, tá? A entrevista começa com uma introdução E depois apresenta algumas perguntas Pinte o número que indica quantas perguntas Há no trecho lido dessa entrevista Vou voltar aqui rapidinho, gente Para a gente contar Olha só Essas aqui são as perguntas São as perguntas da entrevista Quantas perguntas que tem, gente? Ó, uma, duas, três perguntas, né? Então vamos voltar lá e vamos pintar o número três De qualquer cor, tá? Ó, vou marcar assim Mas pintem direitinho Entendem direitinho, tá? Tia, terminei Posso guardar meu material? Pode, Gabi Ó, então vou fazendo a chamada aqui Tá bom? Vamos lá Bernardo não veio Breno 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 saiu Davi não veio Eric Gabriel Gabriela Tchau, Gabi Até amanhã, tá, meu amor? Tchau, tia, até amanhã eu tô aí Ah, que bom, né? Que bom Isabela Maria Luísa Matheus Henrique Matheus Henrique Miguel Oliveira Miguel Pereira Milena Nicole Paulo Roberto Tenta lá, meu amor Tenta que tá chamada Rafaela Rafael Valentina Presente Tchau, Tina Até amanhã Tchau, Tina Tchau Vitória Yasmin Sofia Presente, tia, até amanhã Tchau, Sossô Até amanhã, meu amor Tchau, Sossô Miguel Bastos Tchau, Tia Tchau